Olá, galerinha! Aqui tá falando aqui a Baiana Geri, trazendo aí pra vocês mais um episódio aqui, Survive Titan. Eu estava explorando, né? Não ia gravar, mas eu tava explorando, coletando recursos e tal, e encontrei esse carinha aqui, ó, dentro do mato, no meio do mato, e ele faz combustível, né? E aí eu vi essa caverna aqui, entrei na caverna, vi essas luzes aí, fiquei com um pouco de medo, tava cheio, mas eu digo, ah, mas tem vela, aí comecei a seguir e encontrei o quê? Esse velhinho aí, né? Ele tem um baúzinho aqui, vamos abrir esse baú, tem uma vara de pescar e um quadro ali, ó, vamos pegar. Tem uma cama, nós vamos pegar essa cama, claro, né? Vamos falar com o velhinho aqui, que eu não falei com ele. Ei, velhinho, fala! Don't scrap! Ele falou, não assusta o homem velho desse jeito, né? Não se assusta. Tá? Tá falando que eu devia ficar aí dentro, escondido como ele. Antes que ele encontre você. Ele sempre encontra... Eu não sou um turista. Ele tá explicando, né? O que aconteceu com ele, por que ele apareceu aí, né? Que a nave dele caiu e tal. Se você não é um turista, mas todos que vêm aqui... Que você ainda é um turista, né? Eu já vi várias pessoas sendo mortas por esse manico. Eu só... Eu só que sobrevivei esse tempo todo porque eu escondido, né? Eu preciso ficar aqui e se esconder junto comigo. Porque não é escapatória. Quem é esse manico que você está falando, né? A gente pergunta pra ele. Aquele que trouxe você até aqui. Aquele que trouxe você até aqui é aquele que derrubou a sua nave, né? Esse é o manico. Esse planeta é... Como é que fala? É uma armadilha da morte, né? É um safário de psicopata que caça inocentes. Pessoas inocentes, né? Que caça pessoas inocentes. O único jeito pra sobreviver é se escondendo. Por que que eu tenho que ficar velho e morrer aqui dentro de uma caverna, né? Eu tenho um meio de escapar. Ele perguntou pra mim, né? Eu tenho medo de escapar. Tá quebrado. O resto eu vou deixar aí, porque... Ah, já tô cansada de traduzir já. É, ele falou, eu não vou deixar você ficar aqui pra morrer, venha junto comigo, né? Então, vamos levar o velhinho junto com a gente. Aí ele fala assim, eu nunca pensei que eu ia deixar esse planeta vivo. Se você realmente tiver o medo de escapar, eu vou com você. Ok. Mais um aí pra nós. Agora tem mais dois aí, ó. O Cleaver. Vamos levar as velhinhas. Deixa eu pegar a cama aí, velhinho, vai. Sai, meu! Para de ficar me seguindo. A cama a gente pegou. Vamos pegar as coisas no baú aqui. E agora? Isso, levar tudo junto. Pegar os quadrozinhos. Né? Não consigo pegar, por quê? Vamos pegar as velhinhas agora. É, dá pra gente clarear um pouquinho lá na frente do nosso pódio, nosso pódio, né? Dá pra gente clarear um pouquinho por lá. Vamos lá. Ele fica atrapalhando, né? Fica muito perto. Agora temos quatro NPCs. Aí sim, hein, galerinha? Muito legal. Temos quatrozinhos NPCs. Agora vamos ver se a gente consegue pegar o quadro, né? Conseguimos. Eba! Ok. Mais uma velhinha. Acabando agora ficar escura. Vamos lá. Boa! E é isso aí. Vamos sair daqui. Vamos pra cá, pra essa direção. Ver se a gente encontra mais alguma coisa interessante, né? Ó, encontramos o quê? Ferro. Vamos pegar mais um pouco de ferro, que sempre é bom ter ferro, né? Um cobre. Boa! Agora nós estamos com o Pita e o Clive aí. Mais dois NPCs aí junto com a gente, né? Que legal. Vamos lá. Sai! Esse bicho é chato, hein, meu? Não veio pra cá, não. Vamos pegar a madeirinha. O que que é isso? Falei que ele ia vir, ó. Ele veio atrás. Tem um escape pod que a gente encontrou ali, ó. Tem a caverninha que tava o... O velho, né? E o mocego tá ficando de noite. É melhor a gente voltar agora. Né? Tá ficando a noite. Já tá começando a aparecer mocego. A minha arma tá quebrando. Temos que fazer uma espada, né, meu? Ah, é. O outro tava bem nesse local aqui, ó. Que eu peguei é o Cliver. Não. É, o Cliver tava aqui. Né? Vamos pegar aí o negócio que a gente esqueceu de pegar. Joga essa pena fora aqui. Vou pegar o negócio ali. Vamos lá. Tem uns tomates aí, ó. Tem que pegar esses tomates depois. Vamos lá. Print. Olha esse que linho. Muita coisa. Gente, eu tô gostando muito desse joguinho, galerinha. Não esqueça aí de deixar o like de vocês, tá? E se inscreva no canal. Quem não for inscrito. É isso aí. Vamos embora. Tá ficando de noite. Vamos lá. Ixi, Maria. É o rápido aí, ó. É mocego, é rápido, é tudo. É, ele não ajuda esses daí, não. Esses carinha, eles não ajudam. Eles não são de batalha. Eles são pra ajudar. Tipo, o velhinho, ele tá aí só pra ir embora, né? O Cleaver, nós vamos descobrir o que é que ele vai fazer, o que é que ele faz, pra gente mandar ele coletar alguns recursos. Bora, morre. Matamos. Eba. Aí, não conseguimos pegar. O inventário tá cheio. Nós temos ali o pescador, ó. O pescadorzinho aí. Eu vou botar eles aqui, por aqui, pra não me atrapalhar, né? Pra ficar muito gente junto. Então, eu vou deixar eles dois aqui. Pronto. Vamos lá. Bom, fica aí. Depois eu pego vocês quando eu precisar de vocês. Ok. Vamos guardar nas coisas que a gente coletamos, né? Coloca aí os quadrinhos. Tá uma bagunça, né, gente? Depois nós temos que organizar tudinho. O que foi? Ah, eu tô com sede, minha. É por isso. Vamos beber água. Eu achei que era rápido, mas olha ali. Tem um rápido ali, ó. Vamos matar. Morreu. Essa arma é boa, viu? Ela é ótima. Ela já tá quebrando. Vou guardar ela pra gente consertar depois. Quando eu arrumar a peça, né, meu? Então. Não vou mais usar ela, porque ela tá quase quebrando. Vamos terminar de guardar aqui as nossas coisas. É, a gente vai precisar fazer uma espada com urgência, né? Porque a nossa arma já quebrou. Já não podemos mais usar a nossa arma. Então, a gente vai ter que fazer uma espada com urgência, galera. Se a gente quiser nos defender aí dessas criaturinhas, né? Vamos lá. Ah, então adoro ficar apertando esse botão aí sem querer. Vamos lá. Vamos guardar tudo. Vamos botar mais um baú aízinho no chão, né? Pra gente guardar o resto das nossas coisas. Boa. Isso aí. Isso aí a gente também pode colocar no chão. Isso aí é pra gente fazer couro, né? Boa. Tipo secar couro. Alguma cor do tipo, eu acho. Vamos colocar uma vela aqui. Vamos agora espalhar por aí de vela, né? Vamos espalhar pra iluminar um pouco. Pra ver se esses rápidos param de vir pra cá. Não que eu acho que vai adiantar muita coisa, mas... Pelo menos ilumina um pouco. Vamos lá. Barulhinho. E uma bem ali. Pronto. Toda hora eu clico nesse botão, meu. Não entendo. Dedo nervoso. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer a nossa espada. Então, vamos precisar de três ferros e madeira. Vamos pegar aqui no baú. Isso. Vamos lá. Estamos com 15 ferros. Cadê a madeirinha agora? Depois eu vou botar pra fazer mais ferro, essas coisas, né, meu? Temos que fazer também armadura e tal. Negócio pra molhar também as plantas e tal. Isso aí é uma lanterna, olha. Legal. Dá pra gente fazer pra gente levar junto conosco, né? Uma adaga, espada, lança, não tem, né? Que pena que não tem lança. Vamos fazer uma espada, então. Vamos lá. O que ele tá fazendo? Vamos esperar fazer aqui. Ah, de novo. Dá um nervoso da hora clicando nesse botão, meu. Quando tá fazendo, eu vou dormir um pouquinho agora. Né? Pra passar a noite. Já tá bem escuro. Aí. Aí, nós estamos reparando a picareta aqui. Eu organizei um pouco aqui as coisazinhas off, galerinha, né? Boa. Então, vamos aqui. Eu cortei também todas essas árvores aí. Potei bastante. Fiz um desmatamento de árvore. Porque não tava dando pra enxergar nada ali. Ela tapou todo o negócio ali. As árvores cresceram bastante. Então, não tava vendo as forjas que tava ali, ó. As forjas. Então, eu tive que cortar. Tá. Agora, vamos consertar nosso machado, né? Foi isso. Também um susto, meu. Vamos beber mais um pouquinho d'água. Também vou beber aqui água na vida real. Tô com sede. Vamos consertar a enxada. Pode consertar, ó. Eu posso consertar a arma se eu tiver uma parte. E essas outras pedrinhas aí, né? Que bom que eu posso consertar, né? Galera em arma. Agora, vai ter que arrumar as peças, né? Vamos lá. Vamos botar a espada aqui na frente. Guardar essa arma em algum lugar aí. Depois, né? Pois é. Agora, organizar um pouco aqui nosso inventário. Vou só terminar de guardar essa coisa aqui. E nós vamos sair pra explorar mais um pouco. Tá, galerinha? Tá. Vamos, coloca tudo aí. É como se tivesse um botão de passar, né? As coisas. Seria bem mais rápido. Pra organizar. Ou então, pra jogar tudo de uma vez só. Não pra organizar, mas pra jogar. Colocar o ferro aqui certinho. Já estamos com 25 ferro. Só estaca até 25. Ah, peguei a picareta. Mas consertou. Boa. Isso. Vamos lá agora. Testar a nossa espadinha. Vamos testar aí no porquinho. Vixe. Não é muito boa, não, hein? Não vou mentir. Não gostei muito de usar a espada. Eu tenho que pegar mais um pouco de técnica com ela, né? Eu matei o porquinho. O porquinho não deu nada, meu. O que é isso? Uma placazinha. Ah, não fala nada. Vamos lá. Vamos andando por aí. Pela floresta eu vou andando. Tipo a chapéuzinho vermelho, né? Andando na floresta. Aí vem um lobo mau e crau. Vamos lá. Não quero... É. Eita, que trovoadas. Chovendo. Vamos aí coletando as coisas pelo chão. Coletando. Ai. Mosca chata, meu. Essa mosca é muito chata. Coisa chata essa mosca. Isso não é a mosca, não, né? Porque a mosca não morde. Olha a outra. A mosca não morde. Isso aí é pernilongo. Não é que é sugar o nosso sangue, meu. Isso é chato esse pernilongo. Vamos lá. Vamos explorar um pouco. Eu não lembro que nessa casa aí tinha essa... Esse estar... Como é que chama? Estar. Vamos falar a bandeira, sei lá. Eu esqueci como é que fala direitinho. Na verdade, eu estou entrando aqui, galerinha, nesse jungle aí, na floresta, para encontrar a Margarete. Eu acho que o nome dela é Margarete, né? Bernadette, na verdade. Bernadette, que é uma guerreira muito boa aí, que vai nos ajudar na nossa aventura, né? Então, ela fica aqui nesse bioma. É muito difícil usar essa espada, Jesus. Vai. Que coisa é essa? Eu acho que eu tenho que... Ou eu sou ruim ou a espada é terrível. Para não dizer que a espada é ruim e eu sou terrível. O que é isso? De onde que saiu? Meu Deus! Eita! Mata! Vamos matar! Eita! Vai! Matei! Vai! Vai! Morre! 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 Para de me atirar fogo! Matamos! Aí sim! Esse Robin, às vezes, fica me atrapalhando. Eu fico clicando nele. Que chato! É que esses... Eles poderiam andar um pouquinho assim, afastado da gente. Seria bem legal, né? Para evitar da gente ficar clicando nele. Olha, clay! Clay é muito bom. A gente vai precisar muito de clay, galerinha. Muito mesmo nesse jogo. Para a gente começar a nossa construção, a gente vai precisar de bastante clay. Olha, isso aí é... Olha, isso aí é... Ah, carvão! Achei que era outra coisa. Olha, que lugarzinho. É tipo uma ruína, né? Uma ruínazinha. Tipo uma ruína. Olha o tamanho daquele sapo, galera. Enorme! Claro que ele é do mal. Com certeza ele é do mal. Ah, só que no nível 10 eu posso pegar abóbora, meu. Vou pegar mais um pouco de carvãozinho aí. Que é sempre bom ter que a gente usa bastante também, né? Para fazer... Que barulho é esse? Ah, uma nave aqui, ó. Caída. Tem uma abelha. Duas abelhas aí, na verdade, né? Vamos lá! Tem que ficar de frente certinho para conseguir acertar, galerinha. Essa é a técnica. Já estou começando a pegar mais ou menos aí. A técnica. Né? De como está aí com essa espada. E vamos ver aqui agora o que tem nessa nave. Ô, gente. Por que eu não estou conseguindo clicar? Eu estou clicando, na real. Mas não está... Isso, não posso chegar perto do fogo, não. Que dá dano, hein? Agora foi. Ô, peguei uma... To hit reef. Uma to hit reef. Rife. Legal. Aí, ó. Mais clay. Já estamos com 22 minutos, galera. No próximo episódio, a gente continua aí, né? Tem uma nave e um monte de goblinzinho, meu. Tem bastante goblin. Tem um javalinho ali com... Um javalinho com goblin em cima, meu. Vocês viram? Olha lá. Olha. Vamos pra cá, né, meu. Safe, safe. Ah, não dá pra me pegar, meu. Queria muito pegar ali essa... Essas abóboras, mas não dá. Vamos aí. Tentar andar por aí. Explorar mais um pouquinho. Mostra de a gente encerrar aqui o vídeo, né? Vamos lá. O que é isso? Ah, carvão. Parecia ser diferente, eu acho. Olha lá. Uh. Uma casa na árvore. Que legal. Eu saí sem querer, galerinha. Mas foi bem bom, melhor sair, viu? Porque você viu uma criatura que tinha ali dentro? Eu acho que foi bem melhor ter saído. Galerinha, esse episódio vai ficando por aqui. No próximo episódio, a gente vê o que tem dentro aí dessa árvore. Se ele é amigável ou é inimigo, né? Eu acho que... Não.